Fala galera, olá a todos, Fianceto Games, começando mais um vídeo do nosso bom Gustavo Julieta, calma filho, já estou saindo, relaxa, nós temos umas coisinhas para fazer, umas tarefinhas nesse momento, diante do que vamos ter que fazer lá embaixo, né, então para essas tarefinhas dar certo, a primeira etapa que eu pretendo fazer aqui, Não gente, é, eu vou deixar esse orbe mais ou menos aqui, então, vamos dar para o nosso pássaro, não gente, Porque essa é a única solução, para eu não perder minhas coisas, Dois para pegar as sementes, né, só que não vão pegar não, Então esse dia é mais para isso mesmo, tá gente As coisas realmente vão ter que ficar aqui Deixa eu colocar Mas ficando em formato de semente, já quebra um galho e tanto Que aí dá tempo de eu fazer, né, quando eu voltar Olha, ganhei duas Só que ainda tem mais aqui, hein Não tem muito cenoura? Acho que as cenouras eu pretendo levar Beleza Então temos aqui a de milho Cemente comum E a de abóbora eu coloco Nessa daqui mesmo Certo Que aí para o próximo dia já sabe para onde nós vamos, né Então Mas já gostamos aqui, né Já deixo elas aqui Também foi só o tempo, hein Tchau 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 Como eu ainda fico esse dia aqui Fica mais ou menos né Não Esse daqui Belezinha Então Vou levar você 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 Quanto que tá esse lampião? Beleza gente Encontro vocês lá embaixo E aí Cá estamos novamente Então Primeira coisa de lei Já sabem o que eu pretendo pegar Só ver onde está a minha base É por aqui que eu sempre venho Então Vamos lá Porque ainda temos chão pela frente A área de aranha parece que está cada vez se expandindo Mais Até que eu não sei como é que funciona Essas aranhas aqui Um ouro só Chega aí gente Eu tenho comigo Muito bom Então Aqui eu não sei o que eu tenho tanto aqui Só que eu só sei de uma coisa aqui Tá gente Que eu Já vou até ativar É não É aqui Eu tinha desativado o som na última vez O ouro Beleza Então vamos já colocar essas carnes aqui Temos podridão Então vamos ver aqui Como é que eu posso estar fazendo Se é o suficiente Porque as coisas aqui tem que dar tudo perfeito Gente Caralho Acumulou tudo isso mesmo? Então Vou pegar o meu O meu machado aqui Aqui eu faço questão de ligar a música Porque eu adoro essa música Eu vou pegar o meu Eu vou pegar o meu Se inscreva. Mas já começando assim... Nossa... Caraca, esse tá intenso, hein? Nossa... Esse foi fenético, hein? Então, beleza. Agora que eu cortei isso... Deixa eu fazer daqui a refinação... Você tem mais aí, peixinho? Tem. Opa! É exatamente o que eu preciso. Ok, eu vou fazer aqui... O que que eu posso estar fazendo? Eu acho que graveta é uma coisa... Que ninguém pega, né? Assim espero eu, né? Tem kit de costura aqui... Ah, deixa eu me levar de vocês? Já era pra eu instalar, né? Esse tempo inteiro... Vamos lá, tira pá... Tira o machado... Pode pegar, filho. Eu não tô ligando pra isso, não. Eu acho que você... Não vai ser tão necessário... Se for... Não. Então eu vou deixar no chão aqui mesmo. Deixa eu fazer aqui uma armadura então... Duas... Tem que fazer mais um pouquinho então... Combate... Deixa eu ver o que que realmente tem que estar aqui... Em um lado, gente... Enfim... É... Temos que ter... Um pouco de bolinhas... E o principal, né? Que é uma comida, né? Já que eu trouxe pra cá, né? Nem que esquente um pouco... Mas eu tenho que levar essa daqui... Vamos lá, gente... Que tem chão ainda, hein? Falta mais esse traje... E tem esse daqui... Olha, 100%! Tá certo, então... Deixa eu levar você... É umas coisas tipo assim, básica... Que você tem que levar... O mínimo esperado, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá... Vamos lá... Então, vamos nessa, gente... Segunda vez... Que nós vamos para esse lado aqui... Que eu já estou seguro... Para aquele lado eu estou indo... Que eu nem sei... Ah não! Viajei! Eu viajei! Sobe! Só espero que não apareçam morcegos... Que agora a caminhada vai ser um pouco extensa... Eu espero que eu esteja fora do período... Perigoso... É... 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 Que a caminhada vai ainda... Tá certo... Só, sim... Tu ligaiga... Deixa eu ver... estou no caminho, não gosto de passar perto de um macaco, é complicado gente e eu não tenho muito o que fazer rápido, vai 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 me viu? agora que é o seguinte jogo, tenho que dar uma olhada que hora péssima para vir para cá boa vamos comer já um então bicho para iiii caralho ele me viu, ai não 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 me esquece, me esquece não 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 me esquece Primeira etapa eu cumpri. A segunda etapa é essa daqui, gente. Deixa eu ver aqui, o que não fica é você, você, então você pode vir para cá, bem como você, e aí a partir de agora, gente, é luta. Olha só, só esperar ele vir, ó. Tá aqui, vem aqui. Tá aqui. Entendeu? Agora vai. Viu como fica fácil o tamanho. Tá aí. Vou pegar de marrom dedo, cuidando mais, como é novo. Ele não consegue se concentrar, tá, gente? Vou fazer o seguinte aqui, larga para alugar uma força aqui. Já era. Pronto, galera. Tá aí. Cumprimos. Caraca, gente. Que doideira. Que doideira foi essa, hein? Então agora, que nós finalmente conseguimos, né? Ainda tinha uma glândula aqui, ó. Ainda tinha glândula aqui, ó. Só que... Só que, claro que o interessante é isso daqui, né, gente? Isso daqui, sim, que é o bom. Olha. Seis engrenagens. Caraca. Caraca. Muito bom, né? Então tá aí. Isso daqui. Vamos ver aqui. Vamos ver o que que você tanto temos, o que que mais temos aqui. Que isso daqui é de menos depois. E claro que eu não posso deixar para trás as nossas lanternas, né? Vamos curar aqui. O que que você vai dar? Uma glândula? Mais uma carne de monstro? Beleza. Agora, gente, especificamente... O que que temos tanto aqui? Hummm! Hummm! Não vai lucrar sozinha, não, amiga, aí. Estamos juntos aqui como uma equipe... O que mais vai despegar? Vamos pegar aqui então. Caramba, gente, como vocês são chatos, hein? Cara, eu não preciso de uma pedra de ouro, tá, gente? Agora que eu estou ok. Beleza. Beleza. Só o que eu quero fazer é sair daqui. É longe, hein? Gente, nossos vídeos finalmente chegam aqui a reta final, né? Só que antes de chegar a reta final, eu quero entender que eu estou na minha base. Ai, gente, eu não... Ai, ai, não fica lagando uma hora dessa, não, gente. Quero só falar para mim mesmo. Eu estou longe dessas ruínas. Estou de volta na minha base. Caraca, gente, é longe, hein? Bom, tem tudo isso mesmo? Esqueci uma sonda lá, mas agora já era, né? E aqui estamos, gente, de volta à nossa base, tá, gente? Aí o que acontece? A partir de agora, né, gente? Deixa eu só aproveitar já e comer aqui. Eu acho que eu já fiz o que eu precisava fazer para essa série, né? Por isso que eu estou estremendo um pouquinho. E eu vou continuar de um outro mundo. Como assim outro mundo? Porque quando eu comecei essa série, gente, eu não tinha uma internet tão decente assim. Só que agora eu tenho, né, no caso. Então, o que que muitas vezes acontecia? Eu não consigo carregar um mundo de caverna. Eu quero carregar um servidor com caverna, mas... Eu tenho várias skins diferentes e no mundo offline, você não tem essa opção. Entenderam a questão? Por isso que eu pretendo... Voltar a minha série... Em breve, né, com... Essa nova mudança, né? Mas o bom é que vocês viram aí que nós conseguimos fazer tudo o mínimo esperado, né? Assim... Eu encerrei ainda matando o guardião ancião, né? O que é muito bom, né? Então... Eu espero de verdade que vocês tenham gostado da série, tá, gente? Porque foi... Foi o meu melhor que eu pude fazer, né? Assim... Então, eu só vou voltar com ela... Deixa eu colocar essa aqui... Então, eu vou voltar com ela agora, gente... Se... Se eu estiver no... No mundo normal. Nem que eu tenha que usar códigos para adiantar até o dia 409, né? E aí nós continuamos de lá nesse novo mundo com... Skins... Tudo... Tudo bonitinho, tudo bem, gente? Mas tamo aí, ó... Pra vocês verem aqui, ó... O chifre do guardião, ó... Tá de fazer a nossa... Arma que usa o olho do Duclops, né? Ele... Nos ajuda muito, ó... Consegui... Um telelocador que eu ainda nem cheguei a fazer, ó... A chave antiga... O invocador estelar, gente... Esse daqui... Precisa da joia amarela, então... Aí nos próximos vídeos, gente... Quando eu voltar com a série... Já nesse servidor... Online... Tudo bonitinho... Com skin, tudo... Aí eu vou... Eu vou deixar tudo o mínimo que eu fiz aqui, tá, gente? É... Vou deixar a Dragonfly para esse outro servidor, tudo bem? Que aí fica mais interessante... E tudo que nós enfrentamos... Vai ter... Eu já tinha esse servidor... Só que eu tava superando a hora para... Fazer esse servidor valer, tá? Então, se você gostar do vídeo... Deixe seu like nele... Se inscreva no canal, que isso ajuda muito... Comente o que vocês acharam... E nos contamos na próxima parte... Continuando de alguma coisa que ainda não sabemos, tudo bem? Então, até a próxima, falou... Tchau, tchau!